O prazo previsto para a liberação do canal que levaria água para a Lagoa do Portilho seria 7 de abril. Esse dia 7 não tem condição, tem que olhar se no próximo mês tem outra maré dessa grande. Com o impedimento da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, os responsáveis pelas escavações do canal suspenderam os serviços. A luta pela liberação já se estende há pouco mais de 20 dias. Tudo que nos foi pedido foi enviado, a gente estava aguardando a liberação, porque falta tão pouco. De obstrução, acredito que tenha mais ou menos uns 50 metros, que precisa desobstruir o leito. O que nós estamos fazendo não causa nenhum impacto, por quê? Porque esse rio, esse pedaço que a gente quer desobstruir, isso já existia. O subordinado aí da Semar, ele armou um circo, ele chamou a imprensa. Naquela oportunidade, naquele dia, não tinha ninguém trabalhando aqui. Embora com as fortes chuvas, a lagoa continua praticamente com a mesma capacidade de água. O canal do Portinho seria, no momento, a solução mais viável. A obra parou com quase 70% concluída. Falta muito pouco para que o problema seja resolvido. Exatamente 1.100 metros. Daqui de cima dá para você ter uma noção que o canal está muito próximo da lagoa do Portinho. Nos últimos dias, um grupo que começou com três empresários se multiplicou. Centenas de pessoas passaram a aderir ao movimento, fazendo doações e buscando mecanismos para arrecadar dinheiro para custear os serviços para a liberação do canal. A população, ela se engajou e ela tem abraçado muita causa em prol da lagoa. Embora o interesse da população em querer ver a lagoa em pleno funcionamento novamente, o poder público parece não acreditar e continua desprezando o local. Um extenso banco de areia toma conta da estrada que dá acesso à lagoa. E o desvio de barro vermelho está praticamente intrafegável.